Minhas ovelhas queridas, que Deus e os céus guardem a vida de todas e de todos vocês. Muitas ovelhas me perguntam onde fica a nossa igreja no estado de São Paulo. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar um pouco da igreja. Eu estou aqui na parte interna, aqui é a porta que dá para o altar. Eu vou mostrar para vocês todo o Brasil e também de São Paulo, da grande São Paulo, onde fica a nossa igreja, já que tem tanta gente perguntando. Depois desse vídeo, não vai mais ficar dúvida onde é a nossa igreja e o endereço. Vamos lá? Vem aqui comigo que eu vou mostrar. Muito bem, glória a Deus. Nós estamos aqui, ovelhas queridas. Tem até ovelhas ali. Deus abençoe, ovelhas queridas. Aqui nós estamos no altar da nossa igreja aqui de São Paulo, que fica na rua Piratininga, 528, no Brás. Mostra um pouco aqui, mostra um pouco aqui. Aqui é o altar da igreja. Deixa eu mostrar aqui uma coisa aqui, não sei se todas as ovelhas sabem. Esse símbolo aqui é o símbolo que algumas pessoas conhecem como candelabro, mas o nome verdadeiro é menorá, que representa, se você contar, uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Representa os sete espíritos de Deus. A nossa igreja, ela fica aqui no Brás. Aqui é Brás, né? Ela fica aqui no Brás. Mostra um pouco aqui da estrutura da igreja. Mostra um pouco aqui. Glória a Deus. Eu já fiz culto aqui. Em breve farei mais cultos aqui. Agora eu quero mostrar lá na frente. Vamos descer um pouquinho aqui. Vamos descer um pouquinho aqui do altar. Aqui é a arca. A arca é o símbolo da presença de Deus. Vou contar algo muito importante para vocês. A Bíblia diz que quando o povo de Deus tinha uma guerra, um inimigo que era mais forte, maior do que eles, então eles pegavam a arca da aliança. Vocês veem aqui, aqui tem o símbolo dos querubins, dos anjos de Deus. Então eles pegavam a arca e levavam a arca na frente. Em qualquer batalha que eles sabiam que o inimigo era maior do que eles, eles levavam a arca na frente. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa, existe dois tipos de pessoas. A pessoa que guerreia as suas guerras sozinha é aquela que coloca a Deus na frente. Se você estiver passando alguma luta, alguma guerra, eu vim aqui só para mostrar a igreja, já estou pregando. Porque Deus sabe o que faz. Se você estiver passando uma luta, uma guerra, coloque Deus na frente. Porque o colocar Deus na frente é a certeza que você vai ter vitória. Aí alguém fala assim, meu bispo, mas eu não tenho uma arca para colocar na frente. Mas hoje a sua arca chama-se oração. Sempre que você ora, você está colocando Deus na frente da sua luta, da sua guerra, da sua batalha. Vou mostrar um pouquinho aqui da igreja. Eu quero ir lá na frente. Vamos aqui, vamos aqui. Glória a Deus. Essas ovelhas são de onde? São de onde vocês? São Miguel Paulista. E a senhora? Eu sou da cidade Tiradentes. Da cidade Tiradentes. Vinha assistir o culto aqui, foi? Glória a Deus. Como foi que a senhora conheceu aqui o ministério? É, pelo YouTube. A palavra do Senhor, né? Pelo YouTube. As orações têm te ajudado? Graças a Deus. Que bom. Glória a Deus. E a senhora conheceu como? Eu também fui pelo YouTube e também através de uma amiga. Uma amiga. Isso. Que bom. Deus abençoe vocês. Estão gostando de buscar a Deus aqui? Sente paz nesse lugar? Com certeza. Glória a Deus. Vou mostrar aqui mais um pouco. Deus abençoe vocês, ovelhas queridas. Deus abençoe. Amém. Vem aqui. Vamos mostrar aqui. Olha que detalhe bonito. Mostra aqui, por favor. Mostra aqui o detalhe. Olha que detalhe bonito. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos para Deus, nós fazemos, nós procuramos fazer com excelência. Vem, vamos mostrar aqui. Adianta aqui a câmera aqui. Tudo que nós fazemos para Deus, nós fazemos com excelência. Quantas cadeiras tem aqui, bispo Kleber? A igreja aqui tem a capacidade para? Tem duas mil cadeiras. Aqui tem duas mil cadeiras, né? Duas mil cadeiras. Certo. Vamos andando um pouquinho. Demora um pouquinho. Uma igreja é grande. Glória a Deus. Essa igreja aqui, ela foi uma promessa que Deus me fez e eu nem esperava. Alguns anos atrás, eu vim orar. Eu só vim aqui em São Paulo para orar. No monte, veio eu, bispo Kleber. E lá no monte, Deus me deu uma revelação que eu estaria, que o ministério chegaria aqui em São Paulo e muitas almas seriam ganhas. Mostra aí, Lívio, a igreja cheia. Mostra aí agora, enquanto eu estou chegando lá na frente, mostra aí a igreja. Os dias de culto, né? Que eu faço aqui, como é que essa igreja, ela fica. Mostra aí, por favor. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel. Rua Piratininga. Aqui é o endereço para você que é de São Paulo, grande São Paulo, que quer vir buscar Deus aqui. Culto, todos os dias tem cultos aqui. Só você entrar no meu Instagram que você vai ver lá os horários, tá? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Agora eu quero mostrar fora. Eu quero mostrar fora para você ver como é a igreja fora. Para quando você chegar aqui, você saber identificar. Vamos lá. Ali é o metrô. Ali é o metrô do Braz. Olha lá, ali é o metrô do Braz. E ali, bispo, é o quê? Quem vem, como é que fala? Radial Leste. Radial Leste. E eu quero também que mostre, mostre a frente da igreja. Glória a Deus. E, para você que não sabe, é essa aqui, então. Mostra lá, pega daqui, olha que coisa linda. Essa é a nossa igreja aqui do Braz, em São Paulo. E eu creio que, em breve, será em todo o Brasil, para a glória de Deus. Você que é de São Paulo, você que é de São Paulo, tire um dia, tire um momento para sentar em uma dessas cadeiras, olhar para o altar. Davi disse assim, fui até o altar do Senhor, e ali encontrei o socorro. Quando você vem, não é sobre religião, é sobre Deus. Quando você vem na casa do Senhor, vai até o altar, busca a presença de Deus, ele envia o socorro que você tanto espera. Olha lá. Que Jeová, Rafa, te abençoe. Um abraço, ovelha querida. Um abraço, ovelha querida.